Eu tenho um negócio aqui pra gravar pra você É pra tu fazer um gol pra ele lá atrás Quando tu fizer, tu tem que lembrar da voz desse cara aqui Mas tu tem que entrar e fazer um gol Escuta, escuta, escuta o final Nem isso que ele fala pra aquelas merda lá dentro do negociário Valeu por ele ter eliminado o Sobol Valeu, valeu, valeu mesmo